E vira um contra-ataque espetacular, Gabriel Tiseu, ele contra Camilato, Tiseu, cara a cara com o goleiro, que é o batom primeiro. Goooool! Gabriel Tiseu, é do Rio Branco! Vibra o torcedor Rio Branco e o Salvador Costa! Faz a festa, o Tiseu foi levando, e levando, e dança o Tiseu, e foi levando mais! E cara a cara com o Camilato, marca o primeiro no clássico, marca o gol de número 479 na história do Viril!